Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Mano, nesse vídeo, eu fui sequestrado. Eu nem tava filmando, entendeu? Nem tava filmando, mas eu fui sequestrado na hora que eu percebi que eu fui sequestrado, eu comecei a gravar pra vocês. Os ladrões, cara, eles são muito atrapalhados. Foi muito engraçado esse vídeo, os ladrões foram muito atrapalhados. Eu não consegui colocar a camerazinha do lado ali, entendeu? Porque eu corri lá, abri o trem pra começar a filmar pra mostrar pra vocês. E foi muito da hora, cara. Foi um sequestro aí que os caras me sequestraram. Foi muito engraçado. Os ladrões são bem doidos da cabeça. Mas espero que você, antes, deixe seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte o RPzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Então, tamo aqui na situação, né, mano? De a pé. Temos que achar aqui, ó, um veículo, um automotivo ou uma garagem pra gente tá tirando o nosso veículo, né? A situação é essa, mano. A situação é essa. Caroninha, 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 caroninha. Ó o cara, já vai desmantar. Véia lá. Vamos passar aqui por dentro da autoescola pra ver o que que tem, né? Ô, louco. Cuidado aí, filho, vai cair. E aí, meu cria, só de boa? Eu não tenho, como é que fica, cara? Olha os caronhos. Tá ali, a bicicleta fica comigo. É igual de mochilar, ô. Fala tu. O cara chegou aqui, cê me empresta 2,500, cê é o de bicicleta, peguei a bicicleta, cê me empresta a bicicleta. Ué, o cara quer tudo emprestado, né? É, é. É lógico. Presta a minha palma pra ele, vai lá. A bicicleta já não é minha, é do meu amigo que eu peguei emprestado dele também. Ah, não é sua, não, é? Lógico que não. Amigo emprestado, né? Tá bom. Não, eu tenho o celular dele aqui. Já caí nessa, cara, tá bom. Eu tenho o celular dele, ele tá vindo aqui. Duvida? Tu é cowboy, mano? Tô. Bonitão. Eu também. Cara, olha ali atrás, ele vai lá pra você ver, eu achei um negócio caído lá, vai lá. Não, não é você não, é outro. Não, secreta aí. Que da puta, eu vou trollar ele, ele é ligeiro. Ele é, né? Passa a gente, não vai tu pela noz, ó. Rapaz. Ô, fia da mãe, passou meu pé. Vai, trouxa, vai cair ainda. Eu vou derrubar ele, na hora que ele vem, eu vou derrubar, ó. Brum, brum, brum. Aí, vou fazer um estilo cowboy ali pra andar junto com tu. Tamo, brum. Morri. Eita, caralho. Perdeu o pre-boy. Me leva lá, pode levar lá, velho. Nossa senhora. Ué, mas... Barra cavalinha, eu colo. Chama o SAMU preto, chama o SAMU preto. Minha vida tava toda branca. Peraí, peraí. Aí, sim, sim. Aí. Foi. Leva ele lá, vai lá. Pô, o cara deu só uma pesada nele, o cara já que igual bosta no chão. Olha, tem um carro ali na situação, mano. Mas acho que ele não pode roubar, né? Diz que não pode. Diz que não, diz que não. Vou fazer uns trajes aqui, mano. Fazer uns trajes aqui rapidão. Carro e os dois, vai, os dois, vai, os dois. Vai, 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 vai. Vai, é que os dois, vai, é que os dois. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Vai pro outro lado, burro. Vai, se não é... Vai, entra aí. Vai, entra logo, cara. É tu aí. Pronto. Bagulho velho, mano. Olha. Também, vocês é burro? Quer trazer o 2K pra sequestrar eu? Péssima contratação. E aí, cara? Se eles vazar, não é vazar também. Vazar de a pé? Estou falando aqui, pô. É o seguinte, cara. Eu vou desalgemar um. Vocês vão fazer um chamado pra polícia aí. Falando que vocês estão sendo vítima de um sequestro e precisa de ajuda. Cara, vai esse aqui. Esse aqui que tá com... Positivo. Colícia no cu. Vai, vai, vai. Viu? E eu já... Ai, que medo. O bagulho é ficar louco aí. Aí na mensagem do cara tá assim. Não estamos sendo sequestrados. Não tem. É que perto dele ninguém me sequestra, né? Estou sendo sequestrado por dois caras aqui no Niobe. Tá? Eu e mais dois sendo sequestrados. Já me bateram morte. Não. Não. Tá louco. Mano, se a polícia quisesse matar, eu já tinha matado. Os caras me deixam aqui, viado. Ah, cara. Só acho que foi rápido, cara. Os caras já chegaram. Mano, tem um que tem... Vocês tem que ficar aqui, viado. Senão ele vai matar os 6-2 e não vai falar nada, tá ligado? Porque eu falei que só tinha dois saltantes. Sem ficar pontada arma em nossa cara, boy. Senão ele vai matar os 6. Que trocadinho, o cara quer dinheiro, véi. Fica escondido. Senão ele vai matar os 6. Você tá fazendo feião mesmo, cara. Quem? Fiz feião mesmo, cara. Faz feião pra caralho, já. Por quê? Mas se os 6-2 fica lá fora e vocês falam que só tem os 6-2... Relaxa, cara. Relaxa. Beijo é eu, então. Ele acomodando tudo é aquele burro lá, cara. Eu só tô seguindo ódio, na moral. Ô, né? Ô, Nando, ô, Nando. Ô, calopsita. Ô, mendigo. Cara, é tirar as graças, né, véi? E tô na rádio, pelo menos? Ah, não, véi. Tô, não. QSL, QF, bom. Ô, Nando. Ah. Ó, eles querem o quê? O 100 mil e a fuga limpa com 7 PM atrás de nós. O que que você me diz? Você vai de P1? Cara, não tô afim de P1, não. Nem eu, cara. Como você quer dizer isso? Você negocia direito aí, cara. Posso dar uma dica aí, mano? Cara, tem que dar dica pra aquele burro lá, véi. Porque eu não vou repassar uma pra ele, não. Fala bem isso. Quero negociar dois por dinheiro e um por alguns... Não, ele já tá falando isso. Só que os caras tá fazendo o seguinte, mano. Eles querem, tipo, dar 100 mil, aí liberam vocês e querem 7 viaturas atrás de nós. Mano, o bagulho que vocês têm que falar assim, ó. Eu quero... Eu quero dinheiro pelos dois reféns e um reféns eu quero um timing pela fuga, tá ligado? Tipo, 30 trans pra vocês me acharem aqui em paleto, tá ligado? Se vocês não acharem, fala que vocês vão, tipo, sentir do paleto, alguma coisa assim. Fala pra ele desenrolar. Eles... Fala... Mano, cês que tá por cima. Cês que tá com o reféns. Cara, não, cara. Se eu chegar e falar pra ele, cara, ele não vai me escutar, cara. É que? Mas cê tem que falar, filho, ué. Sei que é parceiro dele, nós que pode falar. Cara, eu dei milhões de dicas, tipo, igualzinho de vocês aí. Ele é burro, ele é burro. Ele é burro. Ele é animal. É famoso, dois caberam. Cara, é muito burro, velho. Meu Deus, não tô acreditando que eu tô sendo sequestrado pelo dois caber. Não, não morra pro filho mesmo, senão. O cara não sabia nem onde era o... Velho, cês tão fodido pra dar fuga aqui, velho. Não tem onde dar fuga aqui, mano. Esse lugar é uma bosta. Cês iam pro pior lugar. Os caras já devem estar fechados. Ele é burro, cara. Ele é burro, mano. Ele é burro. Mano, cês não foram a soco? Mano, cês deviam ter ido... Cara, ele cismou e vim pra cá. Ele cismou e vim pra cá, velho. A gente podia ir ficar no lugar lá na cidade. Não, mano. Mano, cês deviam ter ido groove. Cês deviam ter ido construção. Eu falei pra ele, cara. Só que o cara é idiota. Ele não escuta, velho. Ele começa a gritar do lado. Ah, não tá na merda aqui, cara. Cês tá fodido, velho. Eu prefiro ficar tido que tem que dar fuga, velho. É, não. Na frente é amigo, né? Sou arrombado. Ô, Nando, cê não vai querer tipo eu mesmo? Não, então vai ter que ser daquele jeito lá, cara. Meu Deus, o cara falou o nome, velho. Daquele jeito, cara. Beleza. Meu Deus, o cara lançou o seu nome, velho. Tá vendo? Eu tô falando que ele é burro. Ai, 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 ai. Vai ter tiroteio? Bora, pode mocar. Cara, e cês tão aqui só por causa desse carinha aqui do meu, tá bom? Eu sei. Ele chegou que eu ia entrar no carro do nada, né? Aí ele falou, pô. Nossa. Aí ele falou, vai... Não, ele falou. Gente, Borussia, nossa, tá no meio aí, ó. Ele falou, vai lá que vocês pegam mais dois de graça. Tá cabuloso, hein, cara. Eu não tenho nada pra perder, não. Só tô pela resenha mesmo, velho. Só bora. Ele não quer ficar no meio, ela... Não, Ando. Só na... 4PM pra entrar pra pegar, né? Meu Deus, né? Eu só tô um pouco machucado, mas dá pra ir, cara. Meu Deus, é o pior assaltante que eu já vi. Só dois PM leva. Cara, só dois PM leva. Um só leva. Eles podem ir de Zig, de M4. Eles podem ir de um fusil. Dois, cara, dois, cara. Ô, mano. Oi, oi, oi. Fala o seguinte, tá fazendo assim, mano. Se a gente matar... Eles tão na rádio, eles tão na rádio. Pode falar. Assiste, ó. Vai vir uns 4 contra nós dois aqui. O resto pode ir embora. Os dois estão sem arma na mão. Se o policial já tivesse que... Já deu o que deram. Sim, só fica os 4 aí que cê escolheu. Aí pode trocar esse daqui normal. O resto pode ir embora. Nós três, mano. Nós três fomos sequestrados. Tinha acabado de sair da loja de roupa, velho. Ô, Nando, ele... Ó. Esses coxinhas. Qual vai ser o primeiro que eu vou matar? Deixa eu escolher. O resto vai dar PT, ó. O resto vai dar PT, ó. Só tem 4 aí fora, mano. Ah, então tranquilo. Ó, vai entrar os 4 de PT. Vai ser 150 mil sujos. 50 na cabeça de cada um. E... Tchise. É isso, cara. Fechou? Vai ser fácil. Confia. Passar uma PT no peito do meu parceiro Murilo. Cadê ele? Que camisa aí, é? Ai, deixa eu ir lá fora. Ai, ai. Ô, Zestiro, cadê vocês? Quem sabe o que eu vou fazer com vocês, né? E aí, Nato? Você sabe o que eu vou ficar fazendo com vocês, né? Não. Vai ficar sabendo. Tá me seguindo aí, o Barbizinha. Tu, Pivete. Qual foi? Cheguei nessa rádio aqui. Pede QR. Esse cara aqui, ó. É mó gente boa esse cara aqui, ó. Foi pela cara dele. Não é chato igual a um tal de sem camisa aí, que é ridículo. O que você tá falando, não? Pô, é o pior... Os piores assaltantes que eu já vi, mano. Pelo amor de Deus. Os caras... Os caras... Cara, mas pode ser 50 mil. A gente mata aqui, cara. 50 mil. Vocês são copos. Vocês são precisados. É, não, não. Trabalhando é muito, tá ligado, cara? Vocês não morrem. Você não vale porra nenhuma, cara. Fala o mesmo. Não vale porra nenhuma. Por que me pegaram, então? Pô, é por que você vai entrar em carro de desconhecidos? Ah, eu vi a placa do veículo. Eu sabia que era dois caras. Ah, a placa do veículo. Vem pra cá, por gente, de vez, ô, cidadão. Vai lá, o animalzinho. Cara, aquela sua boca, cara. Vai lá, a gente tá te chamando, cara. Tu tá na rádio, é? Não, oi. E aí, dois caras, mano. Oi, Steve. Tá escutando, é? Tô chegando pra você. Ó, menino. Rapaz, o trenzinho demorado, hein? O cara demorou pra caralho e tomou no cu, velho. Pô, cês tá ligado que é uma hora só de FN, mano? Não quer pedir pra agilizar aí. Senão cês vai ter que soltar a noite. Não ser preso, hein? O cara vai mandar outro negócio, outro propósito. O cara é muito burro, velho. O cara é anão, mano. Porra. Ó, já foi a negociação. Vai ser 50 mil na cabeça de cada um. Vai ser os quatro estígios, porque é regra que eles não podem entrar menos de quatro, quando tem dois. Ele tá esperando o comando vir pra efetuar o pagamento. Aham. Fechou? Aí eu falei que os refei tão bem, comeram, beberam, né, rapaziada? Não. Que não, o quê, cara? Cês não vem querer me pagar de louco. Ó, cês não tão com nada de legal, que eles vão revistar vocês, mano. Deixa eu ver. Não. Não tem nada. Deixa eu ver esse pobre aqui. Tem nada. Deixa eu ver esse aqui. Tá com lockpick, doido. Pra destravar meu carro, pô. Quando for cachorro. Ah, o seu... Ele deve tomar de cê. Que nada. Lógico que vai. Ô, Nando, chega aí. Ô. Não, chega aí não. Cuida desses loucos aí. Não, não, não. Vem cá, minha revista é de novo. Minha revista é de novo. Eu não consigo andar. Meu Deus. Nossa, consegui me... Nossa, velho. Tá doido. Ô, Nando, cuida deles aí que eu já volto. Pelo amor de Deus. Olé. Os caras... Olé. Tô. Na 102, cara. Eu vou matar, mano. Eu vou matar. Ô, Nando, caralho. Esses caras são muito burros. Meu Deus, Nando. Tá bom, tá bom. A ver, Maria, como que pode? Mano, o cara já tava ali. Rádio 102, Nando. 102, cara. Que é do polícia. Depois não entra naquela outra lá. Vocês é bem dosforgado, hein, cara. Vão até dar um tiro na cabida de cada um, mano. Eu sei se que vocês... Vocês são burro. Ninguém ficou olhando nós. Burro nada. Eu falei pro Nando ficar aqui com ela lá dentro. Começar a apitar aí, cara. Aí ele foi atrás do C. Se eu não tivesse me dado atrás, né, já teria vazado. Nós já tava lá na época. Não, mas os caras moscou mesmo, os caras... É tomar um cada um tiro na nuca, correndo. Mano, vocês tá ligado? Que vocês dois falaram o nome. Cara, como se vocês não conhecessem nós, eu acho, né? Não, cara. Não. O outro veio apitando, falando de lá até aqui meu nome. Eu não sabia se o nome é. Eu não sabia se o nome é. Eu não sabia se o nome é da placa. Não, a gente conheceu a placa do carro. É, cara. Falou. Tá bom que a gente não conhece aqui esse carro. Não, vocês que falaram o nome, viado. Cara, mas que que tem? Falar o nome. Mas tá de máscara. Como você vai achar nós na pista aí? Pista? Pergunteu o nome aí. E se não é mentiu? E se não é mentiu? É, velho. Porque... E se não é mudou os nomes? Se não é mudou os nomes? Aí depois eu mato o dois que cai errado, hein? É, então. Aí. Mas esse chifrinho aí... Opa! Senhores, pode vir aqui na frente? Um dos senhores. Fica aí a do nós, hein? Vai começar, cara. Na moral, mano. Não, eu tô de boa. De rosa é o que tá mais quietinho, cara. É, que você tá escutando ele rindo aqui do meu lado. Me é de rosa? É, isso aí, vi. Qual que é teu nome? Zé Periqueta. Zé Periqueta. E você conhece esse maluco aí? De algum lugar? E ó, ó, ó. Tá vendo? Nós abriamos com a de quieta. O cara tá com o revólver. Contado pra nossa cara. Block. Que block, moleque? É aquele report, cara. Ele report dá pra vir na tua mão aí. Não fico pedindo dinheiro pros outros aí, né, cara? Dá pra vir na tua mão aí, ó. Aham. Tem uma block. Aham, aham. Uma block vai errar. Passaram meia hora. Vocês pegam o melhor da bala pra virar de refém, em vez de pegar pra sequestrar junto? Não. Tão um gol. Tudo culpa desse, desse sem camisa aí, esse... Não pudei, moleque. Cara, parece que é doente. Cala a boca, cala a boca. Ficou entrando com os outros, cara. Xiii, cala a boca. Mano, se não fosse dar, que eu tava te sentindo de morro agora, cara. Na moral. Eu tô falando pra você ficar quieto. Cala a boca, li. Tô falando pra você ficar quieto. Ele deixou o C, foi embora lá, ó. Ele foi embora. Ele foi embora com o carro. Caralho, mano. Ah, meu ori. O Brasil tem que falar pra... Tem que dar ordem nessa porra, né? Tem que falar pra... É muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Cala a boca. Cobre de imuna. Cara, na moral, cara. Mano. Ai. Aí, ó. De volta, né? Ô, Nanda. Hum. Ó, peguei uma estratégia boa aqui, ó. Pra não dar detido no carro. Pra não dar detido no carro, cara. Vai voltar um... Tá vendo? Não posso falar com o carro que a fita, tá vendo? Pra... Vai vir um Steve. Vai pegar o carro de P.O. E vai levar esses trem pra teta, pra... Pra um lugar seguro. E depois vai guardar na garagem o carro. Senão eles ia ter que voltar de a pé. E a pernada ia ser longa, hein? É, porque parece que alguém aqui vai ficar desmaiado. Mano. Mas você está... Mas você está contando... E outra coisa ruim, Nanda. Se nós ganhar, vai ter que solicitar lá na prefeitura. Solicitar o quê? O dinheiro sujo. Não tem nenhum comando aí pra fornecer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Sim, sim, ganhar. Ah, cara. Vamos ver o que vai dar. Eu... Vai demorar muito ainda, cara. Na moral... Não. Você só tem mais meia hora, hein? Eu acho que eu vou entrar num lugar aqui pra dar uma treinadinha no mióbico. Você só tem mais meia hora, hein? Negativo, cara. Já foi tudo a negociação. Agora é só esperar o gosto da polícia. Negativo, não. Lógico que é. Lógico que não. A polícia demora mais meia hora. Aí o problema é deles. Aí vocês têm que soltar nós, pô. Uma hora mais fácil. Ou matar vocês, né? Não, vocês não podem. Negativo. Vocês têm que soltar. Lógico que é. Cara... Ó, se liga. Então se a polícia quiser ficar enrolando lá até dar uma hora pra soltar vocês, aí... Aí o problema é seu e da polícia. O problema é deles, porque se eu tiver que soltar vocês, eu dou um tiro na cara de cada um e aí a polícia vai ter que entrar aqui do mesmo jeito. Aí ia ser casa de prefeitura, cara. Ah, que se foda, vai. Eu falo assim, ó. Tô mais de cota que esperando eles e nada. Aí o problema é teu com a polícia. Ai, cara. Aqui pra você, ó. Calma aí. Cota que não foi, gira. Ai, cara. E aí, Nath. Vai ter que amassar uns pucu, hein? Já que tá demorando, cara. Tá demorando. Que que você vai fazer? Esse cara tá engraçado, hein? Esse daqui, principalmente, ó. Cetevaldo aqui. Tem um pico ali que é arrumado pra porra. Porque tá mole. Quem falou isso? Não, eu vou dar uma moca. Não, eu deito, eu deito, eu deito. Meu Deus. Ô, esteve, os reféns tá querendo ir pra aqui, cara. Agiliza o lado aí, que os reféns não tá aguentando mais ficar aqui, não. Ai, olha. Nossa, tu é com raiva dessa demora do caralho. Tirar esse cara aí do meio, fi, colocar assim, eu tava de boa. Um mudo, cara. Coletapo do Rinhazinho. Só que eu, ó, pá. Coletapo do Catra. Dois de PT? Ô, vocês com o par da PT. Por 180, né? Ainda bem que não é se eu gosto da PT. Eu sabia que a vida... Caramba, nem pista tem mais que tristeza, hein? Ai, calica. Será se a pista volta, mano, ou não vai voltar mais? Ah, eu acho que volta lá pro meio do ano. Que é a P, Copão? Vou dar um tiro aqui dentro. Próximo é na cabeça de um. Agora vou falar na rádio, um refém abatido, Steve. Não, fala isso não, cara. Vocês não podem, cara. Nós temos que priorizar a vida. Pera, o que tá acontecendo aí dentro? Tá acontecendo nada. Que tiro foi esse? Eu preciso ver os reféns agora. Cara, não foi lá que atirou, não, Steve. Foi, foi. Não foi, não. Tá vendo como o cara faz merda, tá vendo? Olha lá, ó. Tá os três lá, ó. Foi na hora que atirou, não? Não, foi não. Só tá os seis doidos aqui. E aí, como vai funcionar aí? Então, tô esperando aquele outro voltar pra poder vir pegar o carro com os reféns. Mas agora... Mas que demora da porra? Não, não, cara. Não, não, não. Mano, como que vocês dois aqui suportam esse cara do Meio? Puta que pariu, velho. Como? É, então. É, não, mano. Nós temos que suportar o do Meio, velho. Nossa, o do Meio é insuportável. Ô, Nando. Eita, cara. Não sei não que eu tô chamando, cara. Seu nome é Nando. Não, o cara é burro, né? Você é burro, né, mano? O C que é mais burro de responder ainda. Aham. Ó, se liga, se liga. O outro fala que viciou dois caras. Ô, Nando, cadê o outro, mano? Eu tô ficando injuriado já, mano. Eu vou chamar o Deus aqui. Tô nem vendo. Chamando Deus pra quê, o animal? Parece que eles param de fogo no cu, mano. Parece que eles param de fogo no cu. Eu tava deitado aqui, cara. Tava deitado no seu nariz. Mas, viado, cês tem que saber fazer o bagulho. Cê acha que todo refém vai ficar quietinho, mano? Lógico. Eu tenho problema de cabeça. Tem, tem. Nada com a bala não cura, né? Cês é muito burrinho. Cês desistiu o bagulho e cês sabe onde que é o niob. Cês quer vir pro niob. Recém tem que fazer. Mano, foi esse cara aí, eu que... Cara, nós... Cara, cara. Cara, burro dos infernos. Vai tomar... Fih, nós resolveu fazer essa bosta de última hora só pra não catar dinheiro, cara. Se foda. Mas tá ficando no fono, porra. Que o bagulho não sabe onde é o niob. Próxima vez cê vai pra groove, seu animal. Sabe discutir com os PM. Aí fica foda. Fica meia hora pra discutir, velho. Ô, gordinho cebosa. Fica quieto aí. Ó, vou falar que isso daí é alguma coisa que cê sabe muito bem, né? Cara, cê fica quieto aí, por favor. Eu tô quieto. Fica quieto e cala a boca. Isso, não... Mas quieto é o de rosa aí, cara. É verdade. Cala a boca o de rosa. Meu Deus, mano. Se eu soubesse que era essa peste, a hora que não é capô, não sei qual, assim, não tinha nem trazido, mano. É, igual mesmo. Da próxima vez que eu não quero. Não, eu quero pegar todos juntos, velho. Parece que é animal. Ah, porque os amigos... Fica quieto, cara. Meu Deus. Já negociou, né, tá? Cê é uma prova. É, mano. Era o certo, Flávio, que um sumiu. Ô, Steve, eu tenho um refém enchendo o saco aqui, ó. Agiliza aí, senão... Vai chorar pra tua mãe? Vou perder paciência com ele aqui, mano. Pronto, já passei a visão pra ele agilizar logo lá. Ainda cês vão de lancer pra casa, tá? Se eu quisesse ir de lancer, eu tinha pegado o meu carro, velho. Vai ser os 150 mil mais fáceis da minha vida. Cês vão... Cês vão correr de sua vida. Hã? Que perder, cara. Já tá na mão, que eles já perderam, já. O cara pode... Ô, fogueteiro. Ô, fogueteiro. Fica quieto aí, fogueteiro. Ah, mulher. Que aí depois cê fala... Ô, fogueteiro. Fica quieto. Tem que me sequestrar mesmo pra bater um pouco da raiva que eu fazia cês passarem na pista e a gente ficar de duro lá. Que pista, cara. Cara, ele tava randolando na rua. Pode ficar apontando, cara. Senão eu vou chupar o canto dessa arma aí. E eu vou falar uma coisa, cara. Foi esse cidadão aqui que mandou pegar o cê, viu? Pra cê ver como que seu amigo é bem do bom. Pra traíra dos infernos. É, né? Conheço dois alguém que se esquece também. Cê conhece semelhante, Juvencio? Cadê que eu conheço, cara? Tá sem mosca? Juvencio. Ai, que vontade de dar pra dar nada da rua da casa do beco. Tô chegando com o que vai pegar o canto. Ô, glória. Tô escutando. Que ser ela, Steve? Cadê? Tá chegando. Só um minuto. Caralho, mas veio dois? Dois não. Aqui tá os quatro que combinaram. Aí, cara. Tá, eu tenho agora, aham. A PT tá sendo de vinte mil? Não. Eu comprei antes de mudar o valor. Eu comprei antes de mudar o valor, seu lindo da porra. Mas você fudeu também, cê vai comprar com aqueles caras lá. Você fudeu. O que que tem eu comprar com os caras, cara? Que que tem? Você é por causa que não gosta deles, cara? O problema é seu. Pô, o problema é seu. Tu que não gosta dos caras, porra. Comprou hoje já vai perder, já. Aham. Você é por causa que os caras te odeia, tu vai odiar isso também, porra. Como é que demora da porra? Cês tão... Tá escutando aí? Cara, vai lá pra dentro os trevas. Outros crashou, mas vai lá. Vai pra dentro, cara. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Ô, Steve, calma aí que um aqui deu erro aqui e fechou o negócio dele. Ele tá voltando. Nossa, olha o nível de conversa desses caras, mano. Meu Deus, o Nando e esse bagulho bomba dele. Cês têm 28 minutos. Sabe quem que é o coronel que tá lá fora? Ball Rock. Fox. Fox Sport. Meu Deus, se vocês perder pro Fox, mano... Ele não vai vir, cara. Quem tá lá também? Não é ele. Quem tá mais lá? O Terry? Não. Quem tá? Cê sabe? Negativo. Cê é burro também, né? Vou entrar pra aquela bomba lá. Vou solar os seis. Ô, 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 dois caras. Os 150 mil... Cês pediram 50 por cabeça e 150 sujo? É. Os 150 mil sujos cês pediram pelo que, esse pá? Mano, eles falaram que a regra é 30 mil por cabeça, na cabeça de que eu tiver três reféns. Não, é a partir de quatro. A partir de três pra mais. É o que eu vou falar pra eles lá, mano. Tá nas regras. Eu, então, eu vou esperar o outro voltar aí, né? Porque tem formiga no refém que eles não conseguem ficar quietos. Ok, então, esses refém, velho. Nossa, mano, refém. Sem maldade, deixa eu lá negociar com ele logo que ele vai liberar os seis, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tudo isso pra morrer. Tudo bom, senhores? Vocês estão bem, estadão? Também, também. Estão bem? Tá sossegado? Uhum, de boa. Qual que é o seu Q&A, Steve? O coronel Fox, tá bem? Ô, coronel Fox, hein? Como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Deus. Eu só entrei pra saber se vocês estão bem, tá? Beleza. Tudo. Então, graças a Deus, vocês estão bem. A gente vai seguir aqui e logo, logo, serão liberados e encaminhados até o hospital, tá bom? Só quero ir pra casa ver minha mulher logo. Positivo. Então, tamo junto, tá? Estão bem alimentados, beberam. Qual é o RG de vocês, o passaporte de vocês? 219. 468. 468. Tudo certo, né, Steve? Mas se der uma hora, o cara não voltar, a gente pode vazar, né? Pessoal, pode vir, pessoal. Vai lá, seus frouxos. Vai, ô, Rondola. Graças a Deus. Tem pra ir dentro do carro vermelho que tem um... Meu Deus do céu. Eee, assaltozinho. Entra, 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 reféns. Peraí, peraí, eu tenho um bagulho pra falar pro Fox, em porto. Tirar os capacetes, entra, os capacetes, aí o nível de armamento igualado, aí ele concordou, beleza? Qual que é o seu QRA aí, Steve? São três reféns lá dentro, eu sei o que. Sim, eram nós três. Oi, Steve, oi, Steve. Retirando o local aqui. Oi, Steve, tá estando aí? Oi. Os dois assaltantes me falaram o nome deles, é importante pra vocês? Só tem dois lá dentro, certeza? Só dois, só dois. Os dois me falaram o nome deles. O nome? É, me falaram o nome, ele está de mastra, mas me falaram o nome. Já passou, já passou. Eu preciso que vocês fiquem dentro do carro. Positivo? Positivo. Evita sair do carro, por gentileza. E, ó, eu gemei alguém aí, véi. Oi, Steve, o nome de um é dois, caiu até nando. E a P, Copom, eu posso fazer um refén com o carro aqui na frente? E aqui não leva o carro lá pra cidade? Não, não, precisa, não, precisa, não, não, vai ficar aqui quietinho, aqui. Que a P, o Igor está por aí, o recruta Igor, que é até a garagem do hospital. Pode deixar, pode deixar, pode deixar que nós fica aqui, pô, quietinho aqui, pode ficar de boa. Nós vai ficar de boa aqui. Não, não, não. Alguém marca aí o hospital aí. Não, marca a garagem mais próxima aí, gente. Pô, queria trocar a tira ali, não vai dar pra trocar a tira. Aí, fala por fotos aí que eu sei o nome dos dois, mano, os dois me passaram o nome. Qual o nome dos dois, qual o nome? Dois K, um é dois K e o outro é nando. Um é dois K e o outro é nando? Isso, eles me falaram o nome deles, eles é burro. Que é P, Copom? Que é P, Copom? Os reféns aqui sabem o nome dos indivíduos aí. Deixa o carro, os otários, pra gente. Vocês tem algum veículo pra me emprestar aí? Tem, tem nada, mano. Não, não tem como não, vou deixar você na garagem aqui, daqui a pouquinho eu tô... Ô, de rosa, ô, de rosa, você tem um carro pra emprestar pro Steve aí? Desce aí, desce aí. Ei, eu preciso que você anote o telefone, um anote o telefone dos três aí, consegue? Consegue? Eu anoto, eu anoto. Eu também, eu. Nós já dividimos o dinheiro. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero sair mais o próximo vídeo aí de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho